Música Meu prazer e santo Meu maior prazer Estar em Tua presença E prostrado aos Teus pés Te adorar, Jesus, Senhor da minha vida Eu ouço Tua voz Eu sinto o Teu poder aqui Quero mais de Ti, Senhor Do Teu poder e Tua opção Eu erro as minhas mãos Quando derrama Tua glória Derrama Tua gelina, Senhor Inunda o meu ser Nos rios deste amor Derrama Tua glória Derrama Tua gelina, Senhor Meu maior prazer Meu maior prazer Estar em Tua presença E prostrado aos Teus pés Te adorar, Te adorar Te adorar, Jesus, Senhor da minha vida Eu ouço Eu ouço Eu ouço Tua voz Corre comigo Eu sinto o Teu poder aqui Eu ouço Quero mais de Ti, Senhor Quero mais de Ti, Senhor Eu ouço Tua boa Eu ouço Tua glória Munda o meu ser Os rios deste amor Eu ouço Tua glória Derrama a Tua glória, derrama a Tua cheira, Senhor Derrama a Tua glória, a Tua glória, a Tua glória Derrama a Tua cheira, Senhor E muda o meu ser, os rios deste amor Os Teus rios Vem com a Tua glória Vem com a Tua glória Aleluia, nós cremos, nós cremos, cremos, cremos Glória a Deus Que esse mover do Senhor está acontecendo nesse Natal, nessa família Esse presente que você tanto espera Esse presente que você tanto deseja Que não está em alguma coisa material Mas está numa reconciliação Num coração que se quebranta para um movimento de perdão Num retorno de alguém querido Na cura física de alguém Esse presente, você tem a certeza que do Teu Pai Você está recebendo na Tua casa nesse momento Ele está derramando da glória dEle Que é do amor dEle Que é da bondade dEle Na Tua casa No Teu Na Tua vida Nos Teus relacionamentos No Teu relacionamento conjugal O Senhor está fazendo aquilo que você não pode fazer nesse momento Não é isso, Luciana? Não é isso, pastor Estela? Amém, glória a Deus Nesse louvor derrama a Tua glória Do CD derrama a Tua glória A Tua glória Eu penso e sei Que vocês vêm trazendo isso aqui Ao longo da caminhada Que a gente vem fazendo junto no Espaço Feminino Que esse CD Essa palavra Ela é única E ela é atemporal para todo mundo Sim Porque é a revelação de Deus Tremendo isso Nós cantamos essa canção há 10 anos Como Ministério de São Águia E às vezes Em um único culto A gente canta duas, três vezes E é impressionante Essa canção é um selo também sobre a nossa vida Eu creio E geralmente Quando a cura Quando a restauração Quando a conversão O quebrantamento É quando essa música está se movimentando Quando ela está acontecendo E nós temos visto Deus fazer tantas coisas Tantas famílias E vamos continuar vendo Amém Porque agora nós vamos Todos nós aqui Vamos orar com você Amém E por você Amém Diante de todo esse movimento do Senhor A partir dessa palavra cantada Porque é palavra de Deus Amém Cantada Amém Pastor Ronaldo Temos alguns pedidos E aí você também tem alguns pedidos E a gente vai A gente sabe que tem um portal de voz Na Boas Novas Que a pessoa pode estar ligando E ela vai ser ali atendida Não é isso? Isso Vai ter a oportunidade De você deixar sua gravação ali E a gente coleta depois E funciona da mesma forma Tá bom? Então nesse mover do Senhor Porque é por Ele Para Ele Aleluia Que acontecem todas as coisas A gente vai estar orando Amém Pai querido Pai querido Derrama a Tua glória Senhor Tua glória Que cura O Pai amado A familiar da Maria Helena Senhor Tua glória Que cura O Deus querido A Maria Isabel Que cura A sobrinha da irmã Inácia Que liberta O Deus querido O esposo Da Dona Eunice Pai Que abre a porta de emprego Para o Seu Edmilson Pai querido Do Junho Filho da Dona Verônica A Tua glória Jesus Que vai na mente No coração Do José Antônio Para fazer aquela prova Que ele precisa Ali passar também Ó Deus querido De todos Outros nomes Outras vidas Pai Que estão aqui E que estão nos assistindo Também Senhor Essa glória Entre nos seus lares Agora Senhor Nessas vidas Com a Tua salvação Com a Tua cura Com a Tua benção E nós já Te agradecemos Porque Tu és O verdadeiro Natal Senhor De todas essas famílias Em nome de Jesus Amém Senhor Glória a Deus Amém Nós queremos Temos certeza absoluta De que Deus Ele está fazendo O milagre Que cada uma pessoa Que nos assiste Nesse momento Participa do espaço feminino Que na realidade É o espaço feminino Ele não se limita A essas paredes aqui Ele está chegando A milhares de casas Nesse momento São vidas Estão sendo alcançadas Por essa palavra De esperança E se na Tua vida Se na vida Da Tua família Você que está Nos assistindo Nesse momento Existe algo Que precisa mudar Então creia Porque Deus é capaz De processar Essa mudança Na Tua vida E na vida Da Tua família Sabe Eu acho que Esse momento É momento De disposição Também Né Disposição Porque as vezes A gente Fica Numa resistência Tão grande Deus quer mover Deus quer fazer Mas a gente Fica ali Naquela resistência E ele nos convida A que a gente Hoje Tem o coração Disposto Para ele fazer O movimento Que precisa O perdão Que precisa Criar um movimento De renovação O afeto O carinho As vezes aquela pessoa Está ali E a gente está resistindo E Deus está Está convidando a gente Vai lá Abraça Vai lá Interage Vai lá Conversa de novo Vai lá Chama Faz aquela ligação Criar essa atmosfera Para que Que as coisas aconteçam Muita gente Fala que A época de Natal Traz Assim Um ar de tristeza Para muita gente Principalmente as pessoas Que não são Cristãs Até dentro da igreja Eu já ouvi Gente Que pessoas falarem Ah minha mãe Não está mais aqui Meu pai Então é sempre um momento Que as pessoas Relembram Coisas assim Talvez tristes Associam Associam E eu acho que Convoca você Nesse Natal A celebrar Celebrar A graça Que foi Dispensada a nós O Cristo As pessoas ficam muito Focadas nessa Questão comercial Nessa questão Da ceia Aquela coisa toda Perda E esquece O verdadeiro motivo Do Natal A confraternização Eu ia te chamar Porque assim Você estava conversando Com a gente Uma coisa muito importante Sobre essa situação De perda Às vezes Mas se você olhar A sua volta Tem pessoas Que precisam De você Pessoas que Deus Colocou na sua vida Que precisam Da sua alegria Do seu equilíbrio Da sua fé Da sua felicidade Da sua felicidade E a gente não pode Sabotar As pessoas que nós Amamos As crianças As crianças Principalmente Eu vi o Natal Na minha casa Na minha família E morrendo aos poucos Porque algumas pessoas Foram partindo E aí a gente foi Os adultos Não foram vendo Mais graça Em comemorar Porque fulano O ciclano Já não estava mais aqui E como criança Eu não entendi Por que Então que A nossa mente Que o nosso sentimento Seja como de uma criança Que a gente sempre Esteja disposto A celebrar Porque O que a gente precisa Para comemorar o Natal Continua com a gente Sempre Ele prometeu Que estaria Em todos os momentos Ele sempre vai estar Então não sabote Quem ainda está Do seu lado Precisando de você Celebre o Natal E distribui a alegria Com quem está Do seu lado Isso é que é importante Porque Existe Uma Uma vida Que continua E que precisa Continuar E que As pessoas Que estão ali Precisam Desse movimento De vida Para continuarem E hoje A gente Continua A celebração De Natal Convocando Todo mundo Que trabalha Com a gente Mas estão Por detrás Das câmeras São os nossos Queridos E amados Que fazem comigo E apresentam comigo O espaço feminino Então vamos dar uma olhadinha Na celebração De Natal E do Eduardo Do Jefferson Do Ferreira Do Bruno Do Jorge Da Letícia Olá Meu nome é Eduardo Sou operador de câmera E gostaria de desejar A todos Um Feliz Natal Para você E para toda a sua família Ok Um, dois Testando Som Um, dois Beleza Tudo bem galera Eu sou o Jefferson Sou operador de áudio E microfones Aqui da Boas Novas E eu gostaria de desejar A todos vocês Um Feliz Natal Que Deus possa abençoar A vida de todos vocês Que vocês se lembrem Sempre do nascimento Da vida de Jesus Cristo E que todos os Natais Vocês possam sempre Comemorar em família E todos juntos Com seus amigos Um bom fim de ano Para vocês Um Feliz Natal Olá galera Sou o Luciano Conhecido mais como Ferreira Operador de câmera Aqui na Boas Novas Um Feliz Natal Para vocês aí Fiquem na paz Olá pessoal Eu sou o Bruno Rodrigues Eu sou conhecido aqui Como Panda Eu sou operador de câmera Do programa Espaço Feminino E eu vim desejar Para vocês Um Feliz Natal Meu nome é Jorge Martins Eu sou operador de gesto Aqui da Boas Novas E estou aqui Para desejar a todo mundo Um Feliz Natal Oi gente Eu sou a Letícia Assistente de produção Aqui do Espaço Feminino E eu gostaria de desejar A todos vocês Um Feliz Natal TV Atendalia Da Dona Letícia Tudo de bom É nessa alegria Nessa felicidade Que a gente encerra Esse bloco Mas volta já Com o mais especial De Natal Aqui no nosso Espaço Feminino Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau